E a gente tá fazendo a ligação de água aqui do Campo Redondo, a ligação do, meu nome do senhor? Meu Deus. Márcia? Então a gente tá fazendo a ligação da Márcia aqui, o Maurício já acabou de ligar aqui, já furou o cano mestre. Graças a Yaldos Exércitos, tá tudo. As pessoas já estão no lugar. Pronto, daqui a pouco o relógio tá no lugar também. Motorista topado ali, a gente vai achar, né? Mascarado. Pronto, a gente tá finalizando aqui a ligação. E vocês vão acompanhar a gente na rede social. Valeu.